E vocês estão aí, jogando o CS2, um bugzinho ou outro, tiro não pega, e você pensa, caramba, que saudade do CSGO, que saudade de trocar um tirinho honesto, né? Mas e se eu falar pra vocês que ainda dá pra jogar o CSGO? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Bom galera, é isso mesmo. O CSGO você ainda consegue jogar, mas tem uma condição. O problema é que não existe mais servidor da comunidade, não existe mais servidor próprio da Valve. Isso porque, obviamente, o jogo atualizou, agora é um novo jogo, se você procurar na Steam, você nem vai mais achar o CSGO lá pra comprar, pra jogar, pra nada. Mas tem uma maneira ainda de você entrar e jogar. Só, o que que acontece? Você só vai poder jogar ou em mapas offline, que sejam aqueles, um mapa da comunidade, né? Seja um mapa de KZ, de Bunny Hop, essas coisas, seja qualquer mapa assim, um aimbot, alguma coisa assim. Ou você pode juntar a galera e jogar um mix, por exemplo. Você junta 10 amigos, todos aí, acredito que tá todo mundo com saudade do CSGO, né? Você junta 10 amigos, dá pra montar um mix, executa um servidor com a configuração de competitivo e você joga. Aí tranquilo, né? Quer fazer um corujão, quer fazer uma lã com a galera, jogando o CSGO ainda dá. Mas, mapas competitivos da comunidade e da própria Valve não tem mais, infelizmente. Mas, vem comigo, eu vou mostrar pra vocês. Vamos ali pra tela da página da própria Steam, que eu vou mostrar pra vocês como que ainda dá pra jogar o CSGO. Vem comigo. Galera, eu tive um pequeno probleminha com a cena onde eu mostro o caminho pra baixar o CSGO. Mas, não tem problema, dá pra mostrar mesmo assim. Vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, a gente vai vir aqui em jogos, então, tá? Exibir biblioteca. Pode ver aqui que não tem mais o CSGO. Inclusive, se você procurar na loja, também não vai ter, né? Diferente do CS1.6 que tem aqui. O que eu acredito que vai mudar. Eu acho que uma hora o CSGO vai ficar liberado aqui, né? Mas, como lançou o CS2, atualizou o CSGO pro CS2, eu acho que eles estão querendo meio que forçar a gente a jogar o CS2. Mas, beleza. Se você quer jogar o CSGO ainda, o caminho é o seguinte. Você pode ver que o meu já tá até com um nome diferente, o de vocês também vai ficar. Você vai vir aqui em propriedades. Vai vir aqui em betas. O de vocês vai estar em nenhuma. Vocês clicam aqui e vem aqui em CSGO Demo Viewer. Vocês vão clicar e já vai começar a baixar aqui. Beleza, galera? Galera, terminou de baixar aqui. Tá pronto. Olha só. Mudou até o nome aqui. Counter Strike 2 CSGO Demo Viewer. Ficou na frente aqui. Então, aqui a gente tem a opção de jogar o CS2 e o CSGO. Até porque, ó, quando a gente clica aqui, fica vendo. Olha aí. Então, quando a gente clica, aparece a opção. Você quer jogar o CS2 ou você quer jogar o CSGO? Fica essas opções pra você. Se você optar em jogar o CS2, vai continuar normal do jeito que tava, do jeito que você deixou. Mas, agora, você também tem a opção de jogar o CSGO. Do esquema que eu falei. Só em servidores privados, né? Que não tem mais servidores da Valve. Vou abrir aqui o jogo e vamos lá. Pra vocês verem como que tá agora. Galera, tamo aqui, então, no nosso querido CSGO. Saudades demais desse jogo, né? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês. O jogo continua o mesmo. Só não tem mais servidores da comunidade, né? Você só vai poder jogar competitivo aqui com o bot. Você pode também vir aqui. Cadê? Criação de partidas. Então, mapas da oficina. Você pode vir aqui e jogar um mapa offline. Você pode criar uma partida, chamar os seus amigos. Fazer, que nem eu falei, um mix, alguma coisa. Isso você consegue fazer. Criar um servidor pra vocês jogarem. Quer ver? Vamos tentar. Entrar aqui, ó. Mapa Demerage. Vocês vão ver que vai entrar só com o bot. Mas, você ainda consegue jogar o jogo. Tá aqui. Só mudou que não tem mais os servidores da Valve. Vai aparecer em cima que o cliente tá desatualizado. Obviamente. Porque agora é CS2, né? Mudou tudo. Mas, enfim. Está aqui. Deixa eu executar minha configuração de treino. Tá aqui. Até as skins que eu coloquei lá no CS2. Que eu tô jogando com ela. Tá aqui também pro CSGO. E é isso, galera. É isso. Pode ver. Tá aqui ainda. Confesso que eu tô com bastante saudade. Eu acho que a Valve deveria ter deixado a opção de continuar jogando, né? Mas eu entendo também que é um jogo novo. Eles estão tentando fazer com que todos joguem. Conheçam o jogo. Aprendam, né? Eu acho que em breve vão disponibilizar. O CSGO vai aparecer ali na lista da Steam. Não vai precisar fazer esse procedimento. Mas, enquanto isso, vocês podem fazer isso pra jogar. Assim como o CS1.6 também tem até hoje. E, inclusive, muita gente joga. Se você entrar aí, vocês vão ver que tem bastante servidor. Servidor privado, claro, né? Não tem servidor da Valve também. Mas os servidores privados sempre estão cheios. Eu acho que o CSGO vai seguir o mesmo caminho. Galera, é isso então. Se foi útil pra vocês, não se esqueçam. Se inscrevam aí no canal. Deixa o like. Isso ajuda demais pra eu continuar trazendo os conteúdos pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem. Esse jogo aqui é muito bom, né? O CSGO é maravilhoso. O CS2 vai melhorar. O que eu recomendo pra vocês é... Continue insistindo no CS2. Ele tá cheio dos bugs e tal. Mas é um jogo novo. Vai melhorar muita coisa ainda. O CSGO também passou por isso. Depois que ele foi ficar bom. E, mesmo assim, ele veio recebendo atualizações constantes durante toda a sua vida. E o CS2 não vai ser diferente. Então, é um processo. A gente vai ter que aprender. É inevitável, né? Pra continuar jogando o CS competitivo. O CSGO brincando. É o CS2. Então, a gente vai ter que aprender de qualquer maneira. Então, o conselho é... Use o CSGO só pra brincar de vez em quando, né? Então, quanto mais rápido a gente aprender o CS2, melhor. Galera, então, muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. E valeu!